Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, hoje nós vamos falar de um assunto aí que a maioria do pessoal não curte muito falar, principalmente a galera do Xbox, e só fala quando lhe convém, quando é de um jogo do Xbox, mas veja bem, ganhou e tal, não sei o que. E hoje nós vamos estar falando da franquia mais premiada da história, a franquia que mais ganhou gotes. Talvez vocês façam ideia, talvez outros desconfiem, talvez outros simplesmente não fazem a menor ideia. Enfim, como o meu canal aqui é um canal que sim, é muito mais voltado a falar de Playstation, o Xbox, o Auscaxistas, mas vocês podem bater aquela dúvida, será que a franquia mais premiada da história não é um jogo do Playstation, é um jogo da Nintendo, por exemplo? É um jogo do Xbox, eu sei que todo mundo vai entrar nesse vídeo aqui pra querer saber, e muita gente pode se surpreender com a resposta. E, caras, vamos lá. Ai, quando eu ligo A é assim, cara, não liga não, tem que ligar, tá um calor do caralho. Eu prefiro tossir no suar do que, pô, meu irmão, enfim. Então, vamos lá. Caras, essa franquia que muitos admiram, amam e muitos passaram a odiar, acho que vocês já fazem ideia do que eu vou falar, né? Porque eu não botei no título, né? Mas, enfim, pessoal, vocês não vão acreditar, a franquia mais premiada da história dos games, a que levou mais gotes, sim, estamos falando da franquia The Last of Us. Surpreendente um jogo que só tem a primeira e a segunda parte, né? Ou seja, você só tem dois jogos, então já se torna uma franquia normal. E, caras, acredite, os dois somados possuem pouco mais de 580 gotes. O segundo está, nesse momento, com 327. Você não ouviu errado. Ele está com 327. Só o The Last of Us Part II já ganhou mais gotes do que muitas franquias juntas. Então, sim, caras, não tem muito o que falar, velho. Eu sei que muitas pessoas odiaram a parte 2 por tudo que o diretor fez com personagem X, personagem Y, como a história foi desenrolada, como a história foi encaminhada do seu começo, meio e fim. Muita gente curtiu, eu curti pra caramba. Mas teve muita gente que não curtiu. Mas teve muita gente aí que ficou em desespero total no seu canal, né? Um canal que só cresceu falando mal do The Last of Us, né? E hoje, infelizmente, não é a mesma coisa, né? Senão, falar do The Last of Us não tem alcance, né? Então, caras, assim, o jogo pode ter seus problemas, que é mais relacionado a gosto pessoal. Mas, cara, em se tratando de um game mesmo, game, jogabilidade, gráficos, expressões faciais, aspectos técnicos. E muita gente fala que o jogo veio bugado. Mentira, cara. Eu joguei um pouco depois do lançamento. Meu irmão, não tive um bug do cara, da personagem, da Ellie, cair e a cabeça dela atravessar a parede. Mas, basicamente, foi isso, o bug. É uma coisa que acontece com qualquer jogo. E é impressionante, cara, que as pessoas ficaram com tanto hate com relação a esse jogo. Simplesmente, fala que os gráficos são horríveis. Que a jogabilidade é horrorosa. Entendeu? Tentam procurar pelo em ovo. E, cara, não adianta. Por mais que o jogo é uma coisa de gosto pessoal, vocês têm que saber ver a qualidade dos jogos, cara. Tipo, vamos dar um exemplo de um jogo do Xbox, Forza Horizon. Eu sei que meu público é muito maior de Playstation do que do Xbox, mas, cara, é difícil de admitir que ele é um jogo de corrida de mundo aberto. O melhor que existe, disparado, muito à frente, talvez, do seu concorrente mais próximo, que seja o Need for Speed. Nesse quesito, assim, ser um arcade, jogo de mundo aberto, pá. Esse tipo de proposta, é tão difícil de admitir isso. Você pode até falar assim, ah, mas eu já joguei os dois, eu prefiro o Need for Speed. Você prefere, mas em qualidade técnica, Forza Horizon é anos luz à frente do Need for Speed ou de qualquer outro jogo de mundo aberto. The Crew, por exemplo, que é um outro jogo também de mundo aberto. Entendeu? Então, caras, não é difícil de admitir esse tipo de coisa, mas parece que pra galera que, digamos, se decepcionou com The Last of Us Part II, é muito difícil de admitir que os gráficos são horríveis. Tem gente que fala que a vegetação deveria se mover igual a do Ghost of Tsushima, que pra mim é exageradamente as árvores no Ghost of Tsushima. A vegetação, por exemplo, ela se movimenta de forma exagerada, mas aquilo é uma direção artística. Ela não segue um realismo 100%, na minha opinião, mas é bonito, não é uma coisa feia. Já pra mim, o The Last of Us chega a uma coisa mais realista. Você não vê aqui, por exemplo, que você sai na rua e você vê as árvores balançando, por mais que esteja chovendo, mas não sei que seja um vento forte pra caralho, pra ficar balançando a árvore igual balança no Ghost of Tsushima. Entendeu? Então, muita gente procurando defeito, o jogo pode não ter gostado, você pode não ter gostado da história, conforme foram desenrolados os personagens, você enxergou que existia coisa X, Y, negócio de política, enfim. Mas não há de se negar que é um jogo que mexeu com muitas pessoas. E um jogo que mexe com muitas pessoas, mesmo que às vezes de uma forma até negativa, cara, não tem como, velho. É um jogo impressionante, muito premiado. Cara, não tem o que falar, cara. E você vê que tem muitos jogos aí que são incríveis, que são franquias lendárias, mega conhecidas e não tem essa quantidade de premiação. E olha que são jogos que já chegaram ali no oitavo, no nono, na continuação, fora os spin-offs, entendeu? E, cara, o Deleza Frust com dois jogos, dois, dois, o primeiro e o segundo, chega a uma marca de quase 600 gotes, não é qualquer franquia que chega a isso. Aliás, ele em um jogo já passou de 300, como eu disse, está em 327 nesse exato momento. Então, assim, muitas pessoas podem chegar aqui a cara, você está, porra, né? Você fica hypando, porra, gote, não sei o quê. Não é hypando premiação de, seja de jornalista ou até do público, que o Deleza Frust está ganhando mais até de público do que de mídia especializada. A questão não é essa. A questão é que, porra, você vê, você consegue enxergar que tiveram pessoas que entenderam de fato a proposta do jogo. entenderam que personagens não foram feitos para se durar para sempre, que personagens não foram feitos para morrer de forma bonitinha, heróica, como vocês querem que aconteça, entendeu? O jogo trata um realismo, uma coisa que acontece no dia a dia. Pessoas, no dia a dia, morrem de forma esdrúxula, de forma horrenda. Isso acontece no nosso dia a dia, cara, entendeu? Por mais que o jogo seja uma coisa de fantasia, fictícia, mas o Deleza Frust trouxe um realismo que pegou muita gente, parece que de surpresa, cara. Parece que pessoas que simplesmente não estavam preparadas para isso. Por isso eles costumavam falar, você não vai estar preparado para esse jogo. Eu lembro que ele falava uma coisa mais ou menos assim, né? E realmente, muita gente não estava preparada para o que fosse acontecer. Entendeu? Eu admito, claro, fiquei triste com o que aconteceu, mas, cara, eu pelo menos gostei muito do jogo, entendi a proposta, entendeu? Teve muita gente que falou, pô, você é muito frio, cara, como é que você pode? Eu não suportei, não consegui nem mais jogar, depois o jogo me forçou a jogar com a Hebe. Irmão, você joga se você quiser, entendeu? Se não quiser, você deixa de lado, espera a tristeza passar e depois dá uma segunda chance para o jogo, entendeu? O fato é que o jogo, tecnicamente, é indiscutível, foi o melhor da geração, um dos melhores, no caso, da geração PlayStation 4 barra Xbox One. Foi um dos melhores, cara. Foi um dos melhores da geração. E é por isso que ele está ganhando diversos prêmios e ainda ganha diversos prêmios. E outra, ele não teve concorrência também à altura. O God of War, talvez se o God of War viesse no ano do The Last of Us e tivesse isso no máximo como teve o Final Fantasy VII, um Ghost of the System para disputar, talvez o God of War fosse o jogo mais premiado da história, porque o The Last, com certeza, disputando com o Red Dead 2, por exemplo, a disputa ia ser muito mais acirrada, entendeu? Do que com o Doom Eterno ou Final Fantasy VII, são jogos de distribuidoras, desenvolvedores, no caso, grandes, mas que não estão à altura para competir com o The Last of Us, cara. Tecnicamente, é um jogo muito à frente do seu tempo, entendeu? Parece que é um jogo da geração Play 5 e Series X, entendeu? Parece que é um jogo de geração Play 4, entendeu? E vou te falar, se é, rapaz, imagina esse jogo aí, rodando 60 quadros, com essas firulinhas de Ray Tracer e blá blá blá, eu vendo aqui sem HDR, sem nada dessas coisas, já achei a coisa incrível, né? Galera, o que vocês acham de toda essa premiação? Você acha que é uma babação de ovo? Você acha que é exagero, que ele não merecia? Se eu não me engano, o primeiro ganhou, acho que foi 249, né? Comenta aí embaixo no vídeo se vocês acham que é exagero, que a franquia não merecia ganhar todas essas premiações. Comenta aí embaixo no vídeo, quero ver a sua opinião com relação a isso. É claro, cada um vai ter sua franquia favorita, não é essa a questão. A pergunta não é a sua franquia favorita, tá? A pergunta é, você acha que eles mereciam todos esses gotes? Esse recorde agora absoluto, com apenas dois jogos? Você acha que o jogo merece? Eu vou deixar também já essa pergunta, eu quero saber de vocês. Pra quem jogou, pelo menos. Gostando ou não, você acha que o jogo merece uma continuação? Deu margem pra ter uma continuação? Deixe suas teorias malucas também, embaixo no vídeo que eu quero saber, beleza pessoal? Aproveita e deixa aquele like gostoso mais uma vez, compartilha o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí, fica com Deus. É nóis. Tchau.